Olá, dicentes do curso de Estimulação Precoce de Crianças com Atrás no Desenvolvimento Neuropsicomotor. Tudo bom? Vou gravar aqui um vídeo rapidinho para dar algumas orientações para vocês acessarem a nossa plataforma, tá bom? Vocês vão receber um link, você deve ter recebido um link no meio de vocês. Vou pegar aqui esse como exemplo da turma Recife I, mas esse exemplo é válido para todas as turmas desse curso, tá bom? Beleza, receberam o link, vamos acessar a sala. Vou clicar aqui em continuar. Caso vocês já tenham algum usuário aqui na nossa plataforma, o login, a senha permanece é o mesmo, tá? Caso você não tenha, a gente criou agora, por padrão a gente coloca o CPF no login e na senha. Vou digitar a senha aqui desse usuário e fazer o login. Beleza, estou logado, já está aqui a minha foto, estou aqui com o meu usuário de gravação, Oswaldo Cruz, vou mostrar aqui para vocês na prática como é que funciona todo o curso. Ele tem essa interface, tá? Essa imagem aqui bem bonitinha. Aqui toda a divisão da sala, a apresentação do curso, a área do decente, módulo 1, 2, 3 e 4 e avaliações de certificados. Vamos por partes. Apresentação do curso. Quando eu clico aqui, tem esse item de formulário de matrícula e avaliação do curso. Vou clicar aqui no formulário de matrícula. Vou responder as perguntas do formulário de matrícula. De cara, aqui a gente já tem o cronograma do curso. Então, aqui nós temos o cronograma das três turmas, Recife, Garanhuns e Petrolina. Aqui tem os locais onde serão realizadas as aulas, o dia e o horário e os encontros. São quatro módulos, né? Módulo 1, encontro 1. Módulo 2, encontro 2. Módulo 3, encontro 3 e 4. Módulo 4, encontro 5 e 6. Beleza. As datas serão nos mesmos dias, né? De quinta-feira, de 8 a 17. Beleza. Vamos preencher agora o formulário. Pronto. Formulário preenchido. Clica aqui em enviar enquete, grátis por completar essa enquete. Beleza. Clica aqui em continuar. Tá aqui o nome do meu usuário, Oswaldo Cruz. Enviado sexta, primeiro de novembro às 8h50 da manhã. Aqui tá as respostas que eu preenchi. Beleza. Vamos voltar pra sala agora. Clica aqui nesse botão. Aqui está a apresentação do curso. Aqui tá a apresentação, tá aqui em PDF, tem nove páginas. Você pode clicar aqui e fazer o download desse arquivo no seu computador. Ler com calma. Tá. Vamos baixar aqui um pouquinho. Apresentação do curso objetivo. As turmas. Público-alvo. Módulos. Cargo horário. 60 horas. 48 horas. Presença e ar 12 de dispersão. Vamos falar sobre isso, tá? Aqui tá a matriz do curso. É... Cronograma. Eu tô passando rápido, mas vocês podem ver com calma, tá? Vocês vão baixar no computador de vocês e vão acessar todas as informações. Aqui tá os telefones da ESP, o QR Code, que tá apontando lá pro nosso Instagram, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na ESP. Vamos lá, então. Dando sequência aqui no nosso vídeo. Aqui tá a área do dissento. Aqui tem um registro de presença. As aulas, elas são presenciais. São seis encontros, né? Vou clicar aqui em registro de presença. Tá mostrando aqui dia 7 do 11, quinta-feira, de 8 às 12 da manhã. Esse é o turno da manhã e aqui o turno da tarde. E aqui são as datas seguintes. Deixa eu... Aqui tá em meses. Eu vou clicar aqui em todas. E ele vai mostrar todas as aulas que se estendem até dezembro, né? Tinha mostrado ali só que tá em novembro. Pronto. Aqui está. A gente tem uma interrogação. Ainda não tem nenhum registro, né? O que é que acontece na prática? Terminada a aula, o instrutor, a estrutura vai passar uma ata. E vocês irão assinar a ata. E posteriormente eles vão preencher aqui o seu registro. Se teve presente, se teve ausente. Se chegou atrasado, se saiu mais cedo. Então todas as informações vão estar listadas aqui no registro de presença, beleza? E aqui vocês vão poder acompanhar também. Ok. Vamos lá voltar aqui pra sala. Aqui tem um item de orientação e de utilização do Ava. Aqui não tem nada. Não tem um hiperlink. É justamente esse vídeo que eu tô gravando agora. Então se você tiver alguma dúvida em qualquer campo, item, qualquer dificuldade, você pode acessar esse vídeo quantas vezes você quiser pra sanar as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Vamos ver os módulos agora. Módulo 1, 2, módulo 3 e o 4. Vocês perceberam que tem a mesma sequência, né? Matérias didáticos, didatividade de expressão e avaliação de cento. Módulo 1. Vamos lá. Matérias didáticos é uma pastinha que não tem nada por enquanto. Os professores ainda não tiveram acesso a essa sala. Mas logo que eles tiverem acesso, todo material que for disponibilizado em sala de aula, que for utilizado em sala de aula, na verdade ele vai ser disponibilizado aqui pra vocês acessarem, baixarem. Enfim, vocês vão ter todo o conteúdo que foi disponibilizado em sala, que foi visto em sala, tá? Envio da atividade de expressão. Então, é o seguinte, vocês vão ter quatro, seis encontros presenciais, na verdade, né? Após cada encontro presencial, vocês vão fazer um trabalho, uma encomenda, tem uma atividade aqui pra vocês enviarem pela plataforma. Vocês vão clicar lá naquele ícone de vídeo da atividade de expressão e vão clicar aqui em adicionar arquivo. Ele vai abrir essa tela aqui, que diz que você pode mandar no máximo 10 megas e no máximo dois arquivos. E aqui tem um textinho dizendo que você pode arrastar e soltar o arquivo aqui dentro pra adicionar. Ou simplesmente você pode dar um clique aqui dentro dessa área tracejada. Ele vai abrir esse seletor de arquivos. Você vai selecionar o arquivo e aqui é igual a mandar um e-mail. Você vai anexar. Você vai clicar em enviar o arquivo. Vai clicar aqui e deixa eu mandar aqui a própria apresentação do curso, só pra exemplificar, né? Pode aparecer o nome aqui do arquivo, aqui o autor, o meu usuário e vou clicar em enviar este arquivo. Já apareceu aqui a miniatura em PDF. Clico em salvar mudanças e pronto. Tá aqui enviado para avaliação. Tá verdinho aqui o campo. Aqui o dia e o horário que eu enviei, o meu trabalho. Beleza? Comentários aqui tá zerado. O professor não fez nenhum comentário. Aqui tem um botão de editar e envio. Você pode substituir o arquivo, caso tenha enviado o arquivo errado. Ou pode simplesmente remover o arquivo. Então, cuidado aqui com esses botões. Beleza? Vamos voltar aqui pra sala. E aqui tem a avaliação de sempre. O que vai acontecer? No final de cada módulo, você vai fazer a avaliação desse módulo. Você vai clicar em responder as perguntas. Aqui ele tá listado todos os encontros, né? É módulo barra encontro. Então, você não vai fazer o final de cada módulo. Vai fazer o final de cada encontro. Beleza? Porque no módulo 3, o módulo 3 e o módulo 4 são dois encontros, né? Então, você irá preencher o módulo 1 e vai responder aqui sobre o módulo. Os conteúdos do módulo foram adequados à proposta do curso. Se você discordar totalmente, você marca aqui no 1. Se você concordar totalmente, marca no 5. Então, tem mais outras duas perguntas aqui sobre o módulo. Você vai ler e vai responder. Aqui tem um campo aberto. Você pode digitar o que você destaca, dizer aspecto satisfatório e insatisfatório do módulo. Você repara que aqui não é obrigatório. Esses daqui são. Tem um asterisco vermelho, né? Da mesma forma, você vai fazer a avaliação do instrutor. Se ele adotou estratégia de ensino pra facilitar a aprendizagem, você vai marcar a discorda ou concorda, tá? Você vai fazer essa avaliação do instrutor também. E aqui, no final, você vai fazer uma autoavaliação. Você vai ter uma pergunta aqui, ó. Minha participação contribuiu para o desenvolvimento de aprendizagem? Se você concordar totalmente, marca 5. Se respeitei o pátio de convivência, então você marca 5 também. E depois você vai enviar. Vocês vão fazer isso no final de cada módulo, de cada encontro, tá bom? Esse feedback que vocês dão pra gente, ele é muito importante pra gente avaliar as nossas propostas pedagógicas, tá bom? Então, por favor, façam. Ok? Módulo 2, repete a mesma dinâmica do módulo 1. Módulo 3, tem só uma coisinha diferente aqui, que é material de dados que tá separado por pasto. Do encontro 1 e do encontro 2, tá? Foi disponibilizado no encontro 1, vai ser colocado aqui. No encontro 2, aqui. Só isso. Simples, tá? Envio da atividade de inspeção, também. Você vai ter de dois encontros. Você vai clicar aqui no link. Nos links, né? Do encontro 1. Ó. Tá aqui em cima, ó. Aqui, ó. O caminho de pão, ó. Beleza. Cada encontro é um envio. É isso? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui pra sala. Vou clicar nesse botão. Voltar pra sala. E o módulo 3, a mesma lógica do módulo 4, a mesma lógica do módulo 3, é que nesse último item é avaliações e certificados. A avaliação do curso, eu vou clicar, ele vai dar um erro agora, ó. Trouxe uma mensagem aqui em vermelho. Não tá disponível. Disponível só se você faz parte do grupo de concluir. Então, o que que acontece? Vocês vão ter os encontros presenciais. Vocês irão enviar as atividades e a conclusão do curso tá vinculada à carga horária presencial e o envio dessas atividades, tá bom? Então, no final, a coordenação do curso vai passar uma ata pra gente pra definir, pra identificar, na verdade, os licenças que estão concluídos e estão elegíveis para receber o certificado. Então, para receber o certificado, vão ter que fazer a avaliação do curso. É uma avaliação muito parecida da avaliação do módulo. E, na sequência, vai ficar disponível para download o certificado, tá? Cliquei em certificado e ele me deu essa mensagem aqui em cima. Disponível se você faz parte do grupo de concluir e se fez a avaliação do curso. A avaliação do curso é um requisito para o recebimento do certificado. Tá certo, pessoal? É isso, é simples. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem visualizar esse vídeo novamente, que vai estar disponível aqui. E podem procurar a coordenação de ensino à distância, a coordenação de educação permanente, que a gente vai te ajudar a sanar todas as dúvidas. E é isso. Desejo uma excelente informação pra todos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.